Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ira disse que ficaria e nos deixou muito felizes, mas mais tarde, quando Orun disse que quando Alice recompôs, vou sair daqui e nos divorciaremos, Orun foi oficialmente destruído. O que você vai fazer com Orun depois disso? Ele pergunta como você vai se acostumar com isso. Ira também diz que se alguém encontrou algo para lutar na vida, nunca deve desistir. Orun está muito chateado porque Ira vai embora e até se divorcia dele. Orun pensou que Ira ficaria. Orun agora caiu na situação de Ira. Triste, ofendido, ele se senta no jardim de sua mansão. Lá ele olha para o anel de família que Ira lhe devolveu. Ira, por outro lado, não falará com ninguém na mansão, mas tratará apenas de Ali. Ali percebe a mudança nela e você não é o que costumava ser. Eu entendo que você está chateado, ele está chateado com você, é por isso que você está fugindo? Naquela época, Orun veio até a porta do quarto de Alid e ouviu a conversa deles. Ao ouvir isso, Orun desiste de entrar e Yakup vai até ao mestre como sempre faz. Ira está esperando uma resposta para se divorciar de Orun. Orun vai até ao mestre Yakup e insiste que está esperando uma resposta minha. Yakup diz a ele que quer o divórcio, mas você não quer. Quando Orun ouve isso, ele também enfrenta os fatos. Depois, Orun retorna à mansão. Ira vai até ele e diz que você não falou nada sobre o divórcio. Orun não responde a isso novamente. E sai da sala. Orun foge de Ira porque não quer o divórcio. Mas ele pensa e decide conversar para convencer Ira. Quando Ira vai entrar no quarto de Alid, ela pega o braço dele e pede desculpas a você por tudo que me atrasou, pela dor que te causei até hoje, por não ter contado a tempo que você é inocente. Orun fez no final o que deveria ter feito no início, mas fez. Eu apreciei a Ira. O marido fez Orun de Miral se ajoelhar na frente dele. Que não aprendeu todos os fatos. Mas é tarde para tudo. Porque Great e Kenan se casaram. Quando Sebenem veio e contou a ele todos os fatos, você não deu um rinho a Kenan Great para minha irmã, deu? Diz Great em pânico que isso foi revelado. Ele não sabe o que fazer ou dizer. Kenan pergunta a ele qual é o seu tipo de sangue. Ao responder ótimo, Kenan tira o anel e joga em seu rosto e vai embora. Se for ótimo, simplesmente fica lá. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!